A solenidade de Corpus Christi é uma das mais importantes para a Igreja Católica, é quando os fiéis celebram o corpo de Cristo e vai ser amanhã. Os tradicionais tapetes temáticos são confeccionados para a passagem das procissões. Então a gente vai até a Catedral de Nossa Senhora das Dores, que amanhã recebe centenas de fiéis para essa celebração. Quem está lá é a Graciane Araújo. Oi, Gracie, boa noite. Olá, Nádia, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. A celebração de Corpus Christi é amanhã, mas a preparação já começou hoje para a confecção desse tapete, que também é tradição. O tapete de Corpus Christi este ano deve ter mais de 1,5 km, vai percorrer várias ruas aqui de Teresina e 700 pessoas vão participar da confecção desse tapete, que inclusive vai contar com imagens inéditas. A gente conversou com um dos organizadores da confecção do tapete e também com o padre José Nery, que é vigário aqui da Catedral de Nossa Senhora das Dores, para falar que esse momento, o dia de Corpus Christi, o dia da confecção do tapete, também é um momento de fé e de comunhão com Deus. O nosso trecho aqui na passarela da Catedral ficou com os jovens do EJC da Catedral Nossa Senhora das Dores e os jovens do EJC da Foraninha Norte. Mas esse ano nós também estamos trazendo 12 desenhos, 12 figuras, feitas pela jovem Janiele. Ela pintou essas imagens e nós iremos colocar no tapete de Corpus Christi. Não é o sentido de pisar na imagem, é homenagear Jesus que vai passar no Santíssimo Sacramento. Nós vemos como o povo se comporta diante do sagrado. Tudo torna sagrado. O serviço, o cansaço, acima de tudo, que todos estes que estão vindo, estão vendo o trabalho da escola e ali se colocam diante do Senhor. E para este momento nós vemos que é comunhão mesmo. Comunhão que nos une aos céus. Comunhão que nos une e nos faz um com os irmãos. Comunhão com o Senhor que passa entre nós e que nos dá a sua bênção. É isso, Nádia. É uma mensagem sempre muito linda. A gente está aqui na frente da Catedral. Vou pedir o nosso repórter cinematográfico para mostrar. Já há uma movimentação aqui das pessoas que chegam para a confecção desse tapete. A gente vê que nesses sacos, que são serragens, o tapete também vai contar com pó de café, anilina e outros materiais para embelezar. Deixar aquele visual bem bonito do tapete. Ali atrás nós temos o palco, onde vai ser celebrada a missa por volta de 4 horas da tarde. E daqui os fiéis saem em procissão até a igreja de São Benedito para a finalização desse momento de fé, o dia de Corpus Christi. Aqui, segundo a gente apurou, cerca de 5 mil pessoas são esperadas nessa área que na lateral da igreja serão montadas, serão colocadas essas cadeiras. Para que os fiéis possam assistir a missa das 4 horas da tarde, mas que o dia inteiro aqui será repleto de celebrações em alusão ao dia de Corpus Christi. Nádia, eu volto com você. Muito obrigada. Está linda a Igreja das Dores. Vai ficar mais linda amanhã quando esses milhares de fiéis comparecerem para a solenidade do corpo de Cristo. Para pisarem nesses tapetes feitos pelos fiéis de serragem, de tinta. É muita criatividade, desenhos que estão colocados todos os anos. Obrigada, Gracie.